E tentou de me trair? Agora chora, bom! Amor eu, a pessoa que mais te entendeu Quando eu sei lá no hotel e sofreu O que eu fiz pra ti, mãe? Você foi o dia que sei Amor eu, que escolheu pra cair na armadilha Amor eu, que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Vida a voz pra ela voltar, eu só fiz na rodeia Então você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Para o filme dele e você, eu tô afim do papel, hoje no beijo Eu acho que eu te pego a dor pra você Luciano Cedês, humoral de Macedão de Alagoas Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu Quando eu sei lá no hotel e sofreu, quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu, que escolheu pra cair na armadilha Logo eu, que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Vida a voz pra ela voltar, eu só fiz na rodeia Então você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista No filme dele e você, eu só fiz papel e supleva Eu acho que eu te melhorar, tô pra você Eu acho que eu te melhorar, tô pra você